Dona Leonilda tem 59 anos e há mais de 30 usa medicamento para hipertensão. Por dia são dois comprimidos, o que no final do mês representa um custo de 36 reais. Agora com a disponibilidade do medicamento no programa Aqui Tem Farmácia Popular, ela poderá economizar. Eu vou primeiro no médico, ver se ele dá autorização, aí eu começo a pegar também. Acho muito bom, viu? Tem muitas pessoas que não podem comprar, né? Para eles vai ser muito bom. Hoje o medicamento maleato de enalapril com 30 comprimidos para hipertensão, que custa 26 reais e 32 centavos, poderá ser retirado de graça. O mesmo vale para o atenolol de 9,89, o captopril de 20 reais e 49 centavos e a losartana potássica de 27 reais e 12 centavos. Contra o diabetes, a economia será de 7 reais e 7 centavos no caso do glibenclamida e de 18,59 para o cloridrato de metmorfina 850 miligramas. Anteriormente pagava, o governo pagava para a farmácia agredenciada 90% do medicamento. Agora será pago 100% para a gente repassar gratuitamente para o paciente. Para saber onde encontrar os medicamentos de maneira gratuita, os interessados devem identificar os estabelecimentos que tem a farmácia popular. Aqui, como a gente pode ver ao fundo, por ser uma marca padronizada, é de fácil identificação. São as farmácias credenciadas no programa que tem farmácia popular. Identifica-se pelo logo da farmácia, tem o logo da marca que tem farmácia popular. Todas as farmácias, o paciente pode retirar o medicamento. O programa inclui 24 tipos de medicamentos para hipertensão, diabetes e mais 5 doenças. O objetivo é estimular o uso adequado do medicamento e ampliar o atendimento à população. Tanto os usuários da rede do SUS, quanto o particular. Tendo a receita em mãos, também faz parte do programa. Dona Leonilda, na próxima vez que for à farmácia, já sabe que terá direito ao medicamento gratuito. Agora vai economizar. Vou, se Deus quiser. Vou, se Deus quiser.